A CIDADE NO BRASIL 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 Ui, agora foi, agora foi. E aí Aqui está a chefe. Horizon Hot Wheels. Vai dar uma olhada por aí, eu vou procurar a caixa de brinquedos. Não vai mais caber no bolso, mas anda muito mais rápido. Não vai mais caber no bolso. Não vai mais caber no bolso. Não vai mais caber no bolso. Uma olhada por agência de brinquedos e a meditação. Perguntas? Com a pista fica em pé? Boa pergunta. Vou conseguir a resposta para você. Então, vou jogar mais uma corrida aí, para experimentar, que até agora foi só brincadeira, agora que vai começar a parada séria mesmo. Você chegou ao destino. Aí vamos nós. Vamos começar devagar, dando tempo para se ajustar às... Condições. Não se preocupe, assim que você vir o que o Hot Wheels chama de devagar, entenderá por que temos que ir passo a passo até chegarem rápido. Muito bem. Lembre-se, mantenha a aceleração alta nos loops e inclinações. E se as rodas pegarem fogo, isso não é ruim. Ok. Música 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 Então pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, deu pra ver aí como é que é, continuar jogando aqui, obviamente, obrigado e para todos aqueles que assistiram, valeu, fui!